Eu sou o Bartal Pequeno Eu sou o Bartal Pequeno e eu quero voar Mas cortaram as minhas asas Encheram minha gaiola de palha Me botaram em exposição pros humanos olharem Eu não posso mais voar Monsters Eu não posso mais voar Monsters Eu não posso mais voar Ele morre Eu sou o Bartal Pequeno e eu quero voar Eu sou o Bartal Pequeno e eu quero voar Mas cortaram as minhas asas Encheram minha gaiola de palha Me botaram em exposição pros humanos olharem Eu não posso mais voar 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 Monsters I can't fly anymore Monsters I can't fly I can't fly anymore Então não me prenda A vida é plenamente bela Quando eu posso voar De cima eu vejo pessoas pequenas Que nunca podem me alcançar Monsters I can't fly anymore Monsters I can't fly I can't fly anymore I can't fly anymore I can't fly anymore I can't fly anymore Hey, 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 hey I can't fly anymore 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 Obrigado.